Amor, que andou perto de mim No meu carro, eu tenho medo de uma brinca de paz No meu carro, eu tenho medo de uma brinca de paz No meu carro, eu tenho medo de uma brinca de paz No meu carro, eu tenho medo de uma brinca de paz